A formiguinha subindo pro topo Veio os imbecis e o criticou Divulga as letras e o sucesso já tá fluindo E o Weiglin continua subindo Ele é teimoso e desobediente Sobe, sobe, sobe o balão de torpecente Pequena formiguinha, ele se diz os cãos É a pequena formiguinha com o mundo nas mãos Fui questionado como uma influência Talvez eu não tivesse a mesma essência Que você tinha, mas ganhei experiência Faço meu trampo com mais paciência Esperto, saiba, mais sapiência Te cubro de porrada, mas é sem ofensa Pivete, vê se pensa Antes de falar de mim, tenha mais vivência Algo como procedência, o papo é procedemência Alerta tipo emergência, não para na minha reta Quem deu papo foi ciência da minha residência Não vejo progresso na presidência Só o meu processo na minha audiência Minha coroa tá tensa, não vou mentir Estou com saudade, preciso de ti A mais bela rainha que me faz sorrir Ao menos que eu fale, eu vou ser MC Letras interminadas, não tô me entendendo Me perco, meu medo, foda-se é meu jeito Branco sempre criticado Geral, acho que as coisas pra mim é fácil Desfazes sua ideia com tudo que eu falo Momentos vividos, relatados Morrer feliz, fazer o bem Não importa quem Sou tão sincero que fico até confuso Meu mundo, seu mundo profundo Não deixa o sistema dominar seu pensamento Bota pra fora tudo que te incomoda Minas gostosa, hoje eu e de fora Já tenho minha gostosa fé Sem discórdia Discussão nós adora Porque depois vem a foda Foda né? É o meio branco, meio black Fala aí Estratégia no jogo, bingo Confesso, não sinto muito independente dos cinco Quanta ideia sobre faminto Sem mudar o mundo e não ficar fingindo Ela tá me pedindo Não estrague tudo, meu querido Não respondo se eu puxar pro gatilho Ação quieta, mas não vou manchar seu vestido Depois te explico Pay black novamente, preciso ser diferente Me conta como se sente De repente tu escuta novamente Novamente com a caneta Relatando outro fato Meu sonho realizando Meus versos evoluindo Quarto de quatro Tu fica divina Viva a vida Faça o seu caminho O sistema dá caminho Só se for perdido Labirinto Lapidando novamente É o meio black Baguilin chamou pro rap Evolui Com o tempo, o tempo passa Passo ele, jogo de prazeres Prazer em ter um carro E poder comprar Mas quando tu morrer Nada vai levar Levar, levei Levado do meio branco Ele ficou calado Refletindo na letra Realizei meus pedidos Perdi no careta Me falaram Larga esse bicho Se tu larga o sistema Quem sabe penso nisso O mundão é cabuloso Vários acontecimentos Vários menor se perdendo Vários amigos morrendo Morrer muito feliz Minha meta Meta é várias metas Muita ideia Se a vida fosse um jogo Seria Deus da guerra Eu não sei se você é um jogo 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 Eu não sei se você é um jogo